Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League Tá aparecendo a imagem, agora apareceu, tá escuro, desculpa gente Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rocket League pessoal E antes de começar o vídeo de hoje, mostrar, vai ter um vídeo jogando Rocket League Eu joguei de madrugada pra caralho, deu uma treinada, voltei a minha forma Sim, vocês vão ver na hora que eu jogar, mas deixa eu falar que hoje teve DLC de Rocket League Agora que eu estou voltando, né, vocês podem ver que meu carro tá com esses óculos em cima e tal Tem o carro Zip e o carro Scarab, tá, são os dois veículos novos desse DLC Eu vou mostrar pra vocês a personalização do Zip e do Scarab hoje nesse vídeo E no próximo vídeo, esse vídeo eu vou mostrar a DLC, próximo vídeo, gameplay, beleza? Então vamos lá, o Zip, esse é o carrinho que eu tô mais gostando Eu não gostei muito do Scarab não, mas ele é bem legal também Temos adesivos no Zip, temos adesivos novos também São todos bem maneiros Tem o Flames, né, o clássico, tem o Tiger, o Leopard e muito mais E o Hard, só pra vocês darem uma olhada nos adesivos novos Deixa eu pegar o Merc, não, o Merc é o que não tem, né, adesivo Pegar o Roadhog que ele tem adesivo novo Então só precisarem uma olhada, ó, tem o Wings nele agora Ó que da hora o Wings no Roadhog, quer dizer Tem algumas opções novas aí de adesivo, né, vamos ver o Breakout que eu tenho no Breakout Até que não, esses aqui são normais, né, não tem nem nada novo não Então esquece de falar em merda, tá bom? Bora então ver o resto da... Ah, se tiver vazando um som é do ar-condicionado Tá muito calor em São Paulo, tá tipo 700 mil graus Você pode ver como é a cara de morte, né, então não tem muito como fazer Tá, tintas, tem tintas novas também, eu tô usando a Toon Glossy Tem mais algumas, tem a Toon Mate, tem a Toon Wood E tem a Wood, normal, a Wood normal já tinha, né, as Toons são novas, né Toon que é tipo de Cartoon, acredito eu, não sei qual que é a diferença, mas enfim Inclusive eu vou até mudar isso aqui Deixa eu colocar um adesivo nele que eu esqueci Isso aqui tá irado Ah, ok, nós temos este turbo novo, é muito legal É que falta estar tocando a música do jogo Mas esse aqui, ó, tem o Bubbles, né, faz o burro de bolhas Os Battle Stars, o burro de estrelas E olha o barulho do rádio, ó É um rocão, mano Bem legal, bem legal mesmo Ah, temos os chapéus novos, por exemplo, o Cavalier Agora olha que legal, todo chapéu, quando ele entra na cabeça do robôzito aí, né Do carrinho, ele vai rapidão, certo? Ó, rapidão Agora olha quando veio o Pixelate Series, ó Turn down for what? Muito bom, né Temos aí o tubarão e tudo mais Eu tô descendo ele só porque ele desce devagarzinho, que é estilo Tem antena nova também, que são essas duas bolas retrô do antigo jogo, né Do antigo Rocket League, que não vendeu, não foi sucesso E vamos agora turnar o Scarab, pra vocês darem uma olhada A gente cobria assim o DLC, que muitas pessoas sempre pedem Perguntam se vale a pena o dinheiro Cara, olha que da hora Oh, esse aqui da hora pra caralho Essas novenzinhas, hein Puta que pariu, tem o Derby, olha Caraca, eu não tinha visto esses adesivos ainda não Vocês podem ver, eu não vi nenhum adesivo do Scarab, eu só não gostei muito do carro Ó, o Heart ficou da hora Tiger da hora e o Tribal da hora Caralho, mas esse aqui ficou muito bom, mano Esse da novenzinha, caralho, que muito bom Ah, como eu já falei, tem as tintas de estilo novo, mas Blay, já vimos Roda, ah, roda, tem uma roda nova também A roda Scarab, a roda nova do bagulho Essa roda é meio feia, aliás, né Deixa eu ver É, muda porra nenhuma, eu prefiro a Spinner ainda O Spinner ou a Luce, enfim O Acelerato é o que eu tô deixando agora, ele é muito bom Pixelated Shades descendo devagarzinho, porque é estilo E até nas mesmas de sempre, né As mesmas que eu já almocei, que são as duas, não Enfim, poucas diferenças, mas tem diferenças Eu vou jogar de Scarab só por causa do adesivo Eu não tinha visto ainda, achei ele bem legal Bom, vamos lá Seguinte, deve jogar uma partidinha Uma partidinha, uma partidinha de Scarab Como vocês podem ver aqui, eu joguei um pouco ontem Ganhei quatro partidas, não, ganhei cinco partidas Perdi duas E já melhorei um pouco a minha jogabilidade Eu tive algumas dicas do Vilhena E o Vilhena, pra quem não sabe, joga pra caralho E ele me passou umas dicas básicas aí do Rocket League Pra eu jogar um pouco melhor agora nessa temporada E o porquê que eu tava apanhando tanto Ele me explicou mais ou menos o conceito da coisa Enfim, eu vou cortar agora E eu volto sem o ar-condicionado Que eu achei que deu uma esfriada no quarto E com o jogo, então não sai daí Ok, estamos prontos Vamos ver se eu não faço tão feio, né Como eu saio meio atrás, eu tenho que ficar meio recuado Pra pegar essa bola, ok, dá pra ir pra cima agora Vamos manter sempre aquela distância de praxe E vamos tentar sempre Opa Tá, peraí, tem que voltar Volta, 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 volta Deu ruim Então, o que o Vilhena me falou, velho Que eu tava fazendo de errado É o fato de que qualquer lugar hoje Você tem que bater na bola muito rápido Né Já o Prata 2 já tá nesse nível De todo lugar você tem que bater muito rápido Que os caras não perdem mais gol, mano De lugar nenhum, tá ligado Então, qual que é a parada Todo ângulo do jogo dá pra fazer gol E você tem que saber ler todos esses ângulos Oh, caraca E não dá pra esperar mais a bola Você tem que ir pra cima com tudo, velho Todo lugar você tem que saber Ai, caraca, velho Beleza, conseguimos sair na disparada Então, isso é o que eu tava falhando Quer dizer, eu esperava muito a bola Aqui, calma, eu esperava ela vir pro ângulo bom e tal E agora não é mais bem assim que o jogo tá funcionando Você precisa ir pra cima Você precisa prever a movimentação da bola E você precisa tentar fazer o gol De qualquer lugar do campo, né Então, essa é a parte que eu ainda não Eu ainda tô aprendendo Eu ainda tô treinando Ih, peraí que não vai dar aqui, não Caralho Boa, garoto Meu brother tirou Já, ó Viu, ó É disso que o Virena falou, velho De qualquer lugar De qualquer lugar você bate na bola E ela pode ser gol Tá ligado? Ó Esse é o ponto Tem que aprender a prever a bola Eu já tô jogando um pouco melhor Ainda não tô muito foda, né Como eu era antigamente Aquele diferencial que eu tinha já era Mas eu tô treinando Tendo ciência do que estou fazendo Olha, caralho Os caras não vieram pra bola, mano Caralho, fodeu Eles não vieram pra bola A gente não fez esse gol Meu amigo não viu que eles não vieram Caraca, velho Tem que ter um turbo por aqui, mano Senão fodeu Vambora Pega o turbo do meio do mapa aqui Boa Agora, 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 agora Ih, errei feio, velho Nossa senhora Bom, não fiz nada dessa partida ainda, né Como vocês podem perceber Vamos só tentar não levantar Eu dei a assistência Ah Ah Não deu Tinha o que fazer Ah, que merda Calma, vamos respirar Eu não posso me desesperar, mano Tô jogando mal Essa é a real Mas, mano, eu fiz uns golaços ontem Dei um pouquinho mais de sorte Tipo, nessa partida aqui eu não fiz nada É como se eu tivesse offline, né Vamos ver se eles Deixa eu ver Não vieram, não vieram, não vieram Ai Ai, cara Não, um deles veio Que tá de frente comigo, veio Bosta Perdi um turbo Sai daqui, viado Vamos por aqui, ó Boa, garoto Posicionei Vamos tentar ficar mais próximo da bola possível Agora, peraí Esse brother vai bater A bola vai quicar A gente tem que pegar o rebote dela Ai, viado Consegui centralizar a bola Mas eles vão tirar Merda Bela porrada, rapaz Vai, aquele cara De... Eu tô começando a pegar um pouco da previsão Eu já tô conseguindo Bosta E eu parado em campo ainda É a mesma coisa que eu não tivesse feito nada Vamos lá, mano Eu preciso fazer o meu gozo Eu preciso brilhar, jovens Preciso fazer a minha estrela brilhar Porque eu não fiz nada nesse jogo ainda Vamos ver se... Ó, vamos ver se o brother vai vir comigo, hein Caralho, dá pra eu fazer um gozo Eu sou burro, velho Não Ah, caraca, velho Ih, agora deu ruim Boa Seguramos Ele vai bater na bola ainda Ela vai quicar na parede Caracoles Ah Não, velho Fuck Bati bem errado nessa bola Puta que pariu Ah, não vou conseguir Não tinha turbo pra chegar ali Ah, eu tive a chance do meu gol, brother Eu tive a chance do meu gol E era uma chance só Tirei aquele brother ali da bola Até agora Vamos lá Posiciona Vai ser Precisa pegar nesse atalho Oh, o cara errou Caralho Que cagada Nossa Que cagada, parceiro Meu Deus do céu Meu Deus do céu Até mandei um Great Pass ali Nossa Que sorte da porra Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos pra cima Ah Beleza Já que saiu a porrada Isso aqui Boa, garoto O brother foi direitinho Na saída da bola ali Pegar esse turbo Esse Opa Opa Brinei Consegui brilhar Ah, jovens É isso que eu tenho que voltar a fazer Caralho Prever o movimento Eu vi que o cara ia bater Eu anteciper o movimento pela direita E eu dei o cover na bola Era isso É assim que ganha esse jogo Como o Vireninha mesmo falou pra mim Esse sinal de semana Ele falou Cara, quem bate primeiro na bola E bate certo Ganha o jogo Então agora é essa parada Você tem que bater antes Ó, aqui ó Vamos pra ver Uh, caralho Peraí Consegui Vai Pegou o rebote Pelo amor de Deus Ai, caralho O cara é de nuvem Vamos por aqui Vai, corre Corre, corre Não, não, não Filha da puta Filha da puta O cara salvou O cara defendeu E fez o gol Olha isso, velho Eu tentando dar a volta ali no mapa Mas não deu Ai, caralho, mano 45 segundos Vamos lá É só não empolgar Ainda tem o jogo pela frente, jovens Vamos por trás aqui Sem soltar o turbo Os brother vão ralar ele na boa Tá, errei feio aqui Mas beleza Nem não Não errei não, senhores Só tem esse ferro A movimentação do cara direitinho Consegui jogar a bola na parede O Dritz chegou comigo E empurrou O patifão voltou O patifão voltou Aí sim Vamos lá Eu tenho que ir pra Opa Esse cara não tinha ido Eu não vi o adversário Eu fui secão Pera Vamos pegar o Turbets E agora é a hora Aqui, ó Caralho Calma Tem que ir mais pra cima E menos pra frente Isso é um bagulho Que eu preciso voltar A treinar também Eu vou pro gol Ai Tira daí Pelo amor de Deus Boa Ai, ai Ah Consegui dar um save Meu Deus Tira Yeah Que vitória, jovens 516 pontos do Prata A2 Mostrei a DLC Tô de volta Molecada Tamo junto Beijo no popote Até a próxima Fui